Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 15 remédios caseiros para micose de unha. Descubra quais são os remédios caseiros para micose de unha que podem ajudar a melhorar o aspecto amarelado e deformado causados por fungos. Frequentemente o tratamento é feito com antifúngicos, porém, também existem receitas naturais que podem ajudar. Pensando nisso, preparamos uma lista com 15 remédios caseiros para micose de unha. Confira! 1. Óleo essencial de alho. É um dos óleos preferidos dos profissionais que recorrem a opções naturais, por ter um forte efeito devido à presença da substância alicina. Ingredientes. 1 dente de alho. Modo de preparo. Antes de tudo, corte o alho em fatias e aplique diretamente sobre a unha afetada por 30 minutos. Todos os dias. Preferencialmente, o pé deve ou a mão devem ser lavados antes da aplicação do alho. Repita o processo até 4 semanas depois que a unha tiver voltado ao seu estado normal. Isso pode levar de 4 a 6 meses. O ideal é que o alho fique apenas sobre a unha. Isso porque algumas pessoas podem ter sensibilidade ao óleo de alho. No entanto, caso haja alguma reação, o ideal é colocar água fria no local e suspender o uso da receita. 2. Óleo essencial de melaleuca. Também conhecido como óleo de melaleuca, tem um efeito antifúngico que combate os principais causadores da micose da unha. Como usar? Deve-se pingar uma gota diretamente sobre a unha afetada, duas vezes ao dia, após lavagem com água e sabão. O tratamento deve ser feito por cerca de 4 a 6 meses, ou até a unha recuperar suas características. Por fim, em caso de sensibilidade, deve ser misturado com óleo vegetal, como cocô ou abacate, antes de aplicar na unha. 3. Óleo essencial de alecrim. Esse também pode ser uma excelente opção natural para tentar resolver o problema. Como usar? Aplique uma gota diretamente na unha afetada, duas vezes ao dia, após lavagem com água e sabão. Caso exista sensibilidade com o uso do óleo, deve-se misturar como uma gota de óleo vegetal, como óleo de amêndoas, abacate ou cocô. Enfim, mantenha o tratamento por cerca de 4 semanas para garantir que os fungos sejam eliminados. 4. Óleo essencial de cravo da Índia. Bem como os óleos citados, o óleo de cravo da Índia é rico em eugenol, que possui ação antifúngica comprovada. Como usar? Aplique uma gota de óleo essencial de cravo da Índia sobre a unha afetada, pelo menos duas vezes por dia, após lavagem com água e sabão. Desse modo, para evitar irritação, misture duas gotas do óleo com um colher, de sopa, de um óleo carreador, como óleo de cocô ou óleo de jojoba, por exemplo. 5. Óleo essencial de tomilho. Da mesma forma, o óleo de tomilho possui forte efeito, já que tem em sua composição o timol e o carvacrol, que ajudam a eliminar os fungos. Como usar? Misture de 1 a 3 gotas do óleo essencial de tomilho com um colher, de chá, de óleo de cocô ou outro óleo vegetal, e aplique diretamente na unha, duas vezes ao dia, após lavagem com sabonete neutro. Contudo, faça o tratamento por, no máximo, 3 meses. Além disso, não é recomendado para mulheres grávidas ou em amamentação. 6. Óleo essencial de orégano. Outra boa opção natural para o tratamento de micose de unha, o óleo essencial de orégano possui forte ação antifúngica. Como usar? Misture 3 gotas do óleo essencial com uma colher, de sopa, de óleo de coco, azeite ou outro óleo vegetal, e aplique de 1 a 2 vezes ao dia sobre a unha afetada após lavá-la com sabonete neutro. Repita o tratamento por 3 semanas. 7. Óleo de copaíba. A copaíba é uma planta medicinal que possui propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias emolientes e cicatrizantes. Dessa forma, pode ser usada como remédio caseiro para micose de unha. Como usar? Misture um pouco de óleo de copaíba com um óleo vegetal de base, pode ser óleo de coco ou creme hidratante. Aplique sobre a micose da unha pelo menos 3 vezes ao dia. 8. Óleo de neem. Assim como os óleos anteriormente citados, o óleo de neem possui, entre outras propriedades, forte ação antifúngica e pode ser usado como remédio caseiro para micose de unha. Como usar? Com o algodão, aplique o óleo de neem sobre a unha afetada uma vez ao dia. 9. Limão. O limão possui limoeno, um terpeno eficiente na ação bactericida e antifúngica. Além disso, controla o pH da pele, diminuindo as chances de proliferação dos fungos. Modo de usar. Primeiramente, deixe a região infectada de molho no suco de limão por 5 minutos. Se preferir, esprema o suco do limão diretamente na unha. Repita o processo 3 vezes ao dia, durante uma semana. 10. Vinagre de maçã. Em suma, o vinagre de maçã possui ácido acético, que ajuda a combater os fungos que causam micose de unha, já que controla o pH da pele. Como usar? Deixe as unhas infectadas de molho em uma bacia com meio copo de vinagre de maçã e meio copo de água, por 15 ou 20 minutos. Seque bem a região hidratada e aplique óleo de cocô. 11. Bicarbonato de sódio. Antes de tudo, o bicarbonato de sódio para alcalinizar os calçados e afastar os fungos. Como usar? Eventualmente, polvilhe bicarbonato dentro dos calçados para matar os fungos presentes ali. 12. Azeite de oliva e alho. Misture a pasta de alho com azeite de oliva e aplique diretamente sobre as unhas afetadas, deixando agir durante 30 minutos. 13. Hortelã. Tanto quanto os itens citados, o chá de hortelã possui propriedades antissépticas que ajudam no combate à micose de unha. Como usar? Em primeiro lugar, façam escaldapés com o chá de 30 gramas de folhas de hortelã. Em seguida, espere a água esfriar um pouco para não se queimar. Depois disso, deixe o pé ou a mão afetados de molho na água por cerca de 20 minutos e seque bem. 14. Sal. Essa é uma opção muito simples que não precisa de nada difícil de encontrar. Apenas, sal que tem o poder de aliviar e curar feridas. Como usar? Primeiro, lave os pés com água e sabonete. Em seguida, deixe as unhas molhadas, coloque sal por cima delas e calce meias. Faça esse procedimento duas vezes ao dia. 15. Iogurte natural. Além de ser um ótimo aliado na dieta, o iogurte natural pode ser eficaz no tratamento da micose de unha. Como usar? O primeiro passo é aplicar nas unhas afetadas. Depois, espere secar. Por último, retire com água fria. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.